Bom dia, meu amor, minha amora. Tudo bom com você daí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, né? Não tá sendo fácil parar pra gravar por causa da rotina do trabalho, mas hoje a gente vai se divertir. A gente tá indo no jogo do Valdor. Eu aprendi a gostar desse time, né? Me apaixonei. Porque eles são aqui de Manaheim, são da cidade de Coente. Cresceu, né, gente? E aí ele tem todo um apego com esse time. Não sei como vai funcionar com relação ao Corona, né? Por conta das restrições. Mas eu tô bem animada porque eu nunca fui num estágio no Brasil. Nunca, nunca. Nem pra show eu acho que eu nunca fui num estágio no Brasil, gente. Por várias razões, né? Primeiro porque eu achava caro, às vezes. Segundo porque eu tinha um pouco de medo de violência. Sou uma ocagona. Tenho medo do povo querer me atacar. Eu sou pequenininha, o povo querer me bater. Esse insetinho aí do Valdor acabou me picando porque é um time que a gente assiste o jogo toda semana. É um time de terceira divisão, mas mora nos nossos corações. Super tradicional, gente. Tem mais de 100 anos. Por isso que o povo vai. Porque apesar de ser um time de terceira divisão, é super tradicional aqui. Tem muito fã e os fãs são todos apaixonados. Porque você sabe que essa galera humilde tem o coração quente, né? É, a gente é assim. Eu espero que vocês gostem também do vlog. Eu consiga gravar alguma coisa porque quando a emoção vem aqui, eu sou uma pessoa desesperada. E é isso. Vamos no jogo do Valdor hoje e vou levar vocês. Here we go. Eu vou informar tudo sobre tudo. It's my bad point here. Eu já cheguei, eu já cheguei Olá, Sabrina, diga olá para o meu vídeo Sabina, minha amiga Oi, família em Brasília Oi, família Ela é louca para o Valdorf Olha, vocês estão aqui Gente, eu não posso acreditar Aqui eu estou vendo esses boys Que eu só vejo na televisão E eu estou vendo eles aqui Eu estou assim, estou suando Estou com o sovaco suado It's so funny, it's wet Chegou o outro time Como tem o outro time? Wurzburg Kickers Wurzburg Kickers Também nunca vou conseguir repetir Eu já não gosto deles Eu nunca entendi Os caras conversam na TV E hoje a TV está aqui Vou aparecer na TV alemã Estou me achando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, meu amor, minha amora, mas que flop isso, não é mesmo? A gente estava no estádio e agora a gente está aqui no meu quarto, passando para esclarecer para vocês por que esse vlog está terminando assim, gente, não deu para terminar o vlog lá no estádio, eu estava, eu acho que no finalzinho do primeiro tempo ainda, quando eu recebi uma ligação do Brasil e eu precisei sair no meio do jogo e aí acabei não fazendo imagens do finalzinho ou mesmo quando o Waldorf fez o 1x1, né, que eles empataram e foi assim que terminou o jogo. Estou tomando meu café. Eu vi o Boiamba de pertinho, que é meu jogador favorito. Gente, meu jogador favorito, Boiamba! Ele tem um background, uma família, né, uma origem do Congo, francesa também, mas ele nasceu aqui na Alemanha e ele é uma estrela, assim, não faz muito tempo que ele está no time e ele faz muita diferença, muita diferença mesmo, joga muito bem, super jovem também, é, acho que ele tem 25, 26 anos, tinha ouvido o Donko de pertinho, foi muito legal. Tirando a parte que estava super quente, estava muito quente mesmo, assim, estava 33 graus, mas a sensação térmica estava muito mais alta. É um estádio que tem uma capacidade alta, né, mais de 22 mil pessoas, mas no domingo, por conta das restrições, tal, do corona, tinha 6.200 poucas pessoas lá. A maioria eram que torciam para o Waldorf, né, por ser a cava deles, mas tinha um espacinho lá exclusivo para o outro time, que é os kickers, né, eu não sei pronunciar, ainda não aprendi, Sabrina, que me perdoe, mas o outro time tinha, acho que não tinha nem 50 pessoas, bem no cantinho do estádio, mas eles vibraram muito quando eles fizeram o primeiro gol lá com 9 minutos e eu fiquei em choque, né, falei, meu Deus, não é possível, primeira vez que eu venho no jogo desses caras, eles vão perder, mas empataram, não foi um final muito triste. Eu tive já uma vez num estádio aqui na Europa, eu tinha até me esquecido de falar sobre isso, eu acho, no comecinho do vídeo, eu já fui naquele Camp Nou em Barcelona e assisti o Messi, o Piquet, porque fez um gol, tal, mas era totalmente diferente, era um estádio gigante, né, e eu fui numa vibe de turista, eu não estava torcendo por ninguém, eu estava lá só na emoção mesmo. No final do jogo, normalmente, eles vêm até, tem um corredor, né, que separa o campo da área dos torcedores, e eles vão lá, tocam na mão das pessoas, das crianças que ficam lá e tal. Infelizmente, agora, né, eles não estão fazendo isso por conta do corona, então eles ficam mais pra frente, né, mais no centro do campo, agradecendo, batendo palmas. Rato, vi o donko, o rato, gente, eu acho que o nome dele é Matinovich, porque eu chamo ele de rato, ninguém sabe o que é rato, rato é o Matinovich, provavelmente, porque ele corre que nem um ratinho, ele tem uma cara de ratinho, é com carinho. Acho que da próxima vez que eu for, vou aproveitar mais com certeza, né, porque família em primeiro lugar, eu estava preocupada. Agora já está tudo bem também, graças a Deus. Enfim, gente, a semana começando aqui, hoje eu vou trabalhar, eu espero também que se você recebeu alguma notícia que te desesperou, que te desestabilizou, não se preocupe, que Deus está no controle de todas as coisas, né, pense positivo, ele cuida dos seus, onde quer que você esteja. Fica com Deus, um beijo, e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.